Sasha, vem comigo, Sasha, vem Você nunca se viu a nada com a sua mãe, meu amor Você merece, vem cá, paixão Amor da minha vida Tchau, gente Obrigada, galera do Multishow Beijinho, beijinho, tchau, tchau Chique, chique Nave xuxa se despedindo da terra Beijinho, beijinho, tchau, tchau Tchau, galera do Multishow Uuuuh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau